E aqui é um outro modelo de vestido de viscose, que tem uma proposta mais verão também, porque ele também é todo decotadão nas costas, tem fenda nas duas laterais, e ele tem uma cara mais veranil, mas dá tranquilamente pra usar com jaquetinha de couro e uma botinha, com jaquetinha jeans, dá pra brincar. Eu vou colocar um tricô agora por cima pra vocês conseguirem visualizar, mas aí é questão de provar e tentar encontrar novas possibilidades pra não ficar sempre presa num mesmo, sabe, num mesmo look. Ó, esse tricô também é novidade, aqui eu poderia colocar um cinto até pra parecer ainda mais que o vestido é uma saia, então eu prenderia o tricôzinho dentro do cinto, sabe, mas eu consegui deixar dessa forma mesmo sem o cinto, se você não gosta. Aqui a azul marinha não é preto, e aí ele tem um punho mais fechadinho também pra essa manga ficar mais bufante, e a gola dele também é mais canoa. Tá lindo, eu gosto desses tricôs que são coloridos porque você consegue brincar muito mais, aqui qualquer uma dessas cores ficaria lindo, né, ficaria harmônico, mas também dá pra brincar com outros tons, dá pra colocar uma calça preta que também fica bonita, uma calça branca, enfim. É provar, eu sempre falo, precisa provar.